No programa Rural Contemporâneo de hoje, você vai conhecer duas histórias ligadas à agricultura familiar, no Distrito Federal e no Rio Grande do Sul. No Planalto Central, visitaremos o João de Oliveira, que está investindo na produção de hortaliças e mudas. E no interior do Rio Grande do Sul, uma cooperativa de assentados da Reforma Agrária, que viram na produção de arroz uma oportunidade de mudar de vida. Tudo isso agora, no programa Rural Contemporâneo. Cultivar arroz utilizando tecnologia de ponta em um assentamento da Reforma Agrária. Esse foi o objetivo abraçado pela Cooperativa de Produção Agropecuária Nova Santa Rita, a COPAN, no Rio Grande do Sul, fundada em junho de 1995. As 32 famílias assentadas geram atualmente mais de 90 mil sacas de arroz por safra, além de criarem suínos e produzirem leite. Assim que se mudaram para cá, os agricultores traçaram metas e, de acordo com o solo da região, escolheram o arroz como principal produto a ser cultivado. E foram além. Optaram por um plantio 100% orgânico. Mauri, vamos voltar lá para o início da história da cooperativa. Quando foi que vocês começaram a produção de arroz? A nossa produção começou logo que nós fomos assentados. A gente produzia no sistema convencional, usando veneno, adubo químico, na lavoura tradicional. A partir de 1999, os assentados da região de Porto Alegre começaram a discutir uma produção orgânica, sem adubo e sem os defensivos agrícolas que prejudicam o meio ambiente e prejudicam as pessoas que consomem esse alimento. Programas de incentivo à agricultura familiar, como o PAA, também foram determinantes para o salto na produção da cooperativa. Hoje, 80% da produção de arroz é vendida para o governo federal. A partir do momento que vocês aderiram a esse programa, o que vocês sentiram que mudou aqui na produção? Aumentou a produção de vocês? Aumentou bastante, porque outros produtores da região vieram a se somar a nós, a ver que estava dando resultado e começaram a produzir dessa forma orgânica. E tiveram que abraçar uma nova cultura, a do arroz. E com ela, as técnicas necessárias para o seu cultivo. E aí passou por um processo de adaptação, a procura de técnicas, como a gente preparar, como a gente plantar. Então foi um processo bastante demorado, mas que a gente se adaptou. Hoje, os agricultores familiares da cooperativa dominam toda a cadeia produtiva do arroz. Do preparo do solo para o plantio, ao momento de ser comercializado, o arroz passa por diversas etapas. Tudo é planejado com antecedência para que haja um manejo adequado e que as próximas safras também sejam garantidas, sempre com o acompanhamento dos agrônomos da própria cooperativa. No momento do plantio, os campos de arroz ficam assim, completamente alagados. Esse processo de alagar e drenar os canais é que possibilita o cultivo adequado do arroz. Mauri, daquele ponto que nós vimos dos campos alagados, até agora, no momento da colheita, levou mais ou menos quanto tempo para poder chegar a esse ponto? Em torno de 150 dias do preparo, do plantio até a colheita. Em relação à área total plantada de vocês, quanto tempo vocês levam para poder colher toda a safra? Com duas colheitadeiras que nós estamos colhendo hoje, em torno de 40 a 50 dias. Isso, se o tempo colaborar. Daqui a pouco, vamos mostrar o trabalho de beneficiamento e empacotamento do arroz produzido pela Copan. Porque agora, vamos ao Distrito Federal conhecer o João de Oliveira e a sua produção de hortaliças e mudas. Na cidade de Planaltina, Distrito Federal, está localizado o viveiro Oliveira. Aqui, o João de Oliveira vive com a família na propriedade rural de 15 hectares. É, meus pais já eram produtor rural, né? Há 22 anos atrás, aí eu adquiri essa propriedade aqui. Aí eu comecei aqui e gostei de mexer na terra e daí eu estou aqui até hoje. E o que você produz aqui hoje? É, eu trabalho com hortaliças e hoje estou trabalhando com viveiros de mudas frutíferas. Quais são os tipos de hortaliças que você está produzindo aqui hoje? Hoje eu tenho tomate, tenho pequeno japonês, tenho coco e flor, tenho uma parte de fruta, tenho limão. Aqui, as hortaliças, em sua maior parte, são produzidas na forma tradicional, a céu aberto mesmo. Mas o cultivo em estufas começa a obter resultados. Essa técnica é chamada de cultivo protegido, que além de fornecer maior produtividade, também reduz o uso de produtos químicos na lavoura. Hoje em dia nós conseguimos ter uma melhor qualidade nos produtos. Quanto a insetos e fungos, temos muito menos aplicação. Eu posso dizer com certeza que 70% das aplicações em fungicidas são reduzidas para o cultivo protegido, de inseticida também, por evitar a entrada de insetos. Então nós queremos trabalhar sempre nessa linha, a parte do viveiro em cultivo protegido e também a parte de campo, as hortaliças principais, tomate, pimentão e pepino em cultivo protegido também. A comercialização de hortaliças é feita em parceria com uma cooperativa local e também na CEASA de Brasília. E como é feita a comercialização dessas hortaliças lá na CEASA? Eu tenho um parceiro aqui, o Rui, ele que leva essa mercadoria para a CEASA e lá ele distribui para os donos de mercado. A nossa rotina aqui é duas vezes semana, segunda e quinta, depois das quatro e meia da manhã até mais ou menos dez horas, dez e meia. Meus produtos são tomate, pepino japonês, batata doce, couve-flor. A média de preço de tomate médio hoje, R$ 15,00 a caixa, pepino R$ 30,00 a caixa, tomate graúdo R$ 25,00 a caixa e o italiano R$ 35,00. E na produção rural do João, outro tipo de cultivo começa a ganhar destaque. É a produção de mudas. Como começou o teu interesse pelas mudas? A gente queria mudas de outros estados quando queria plantar uma frutífera, mas eu já tinha curiosidade de mexer com viveiro, aí eu comecei a fazer umas mudas aqui. Aí nós descobrimos que as mudas feitas aqui eram muito mais produtivas e tinham uma vida mais longa do que as mudas que vinham de outros estados. E daí nasceu a necessidade de a gente ter o viveiro aqui. Para começar a produzir as mudas, você teve que dominar algum tipo de técnica? É a enxertia e procurar uma muda que seja idônea, você procurar trazer matriz em lugar que você conhece, que você sabe que ali é uma muda sadia, essa é a maior preocupação. Quantos tipos de muda você produz hoje aqui na sua propriedade? Hoje o frutífero eu estou com uma faixa de 42 variedades de fruta. É o limão tahiti, a poncã, a manga palme, a manga málica, a manga tome, a laranja baía, a laranja pira, esses aqui são os que saem mais. Agora esses que o pessoal usa muito no quintal aqui, tem a lixia, tem o abil, tem pitanga, a jaca, o umbu, um pouco de cada coisa. Daqui a pouco o João vai nos mostrar como é feito o processo de enxerto nas mudas, porque agora vamos voltar ao Rio Grande do Sul. No assentamento Nova Santa Rita, o arroz, depois de colhido, é transportado até a agroindústria de beneficiamento, para ser vistoriado e receber a certificação de produto orgânico. Em seguida, é separado das impurezas e segue para a secagem nos silos, onde permanece até atingir o grau de umidade adequado para a comercialização. Nessa etapa, a casca do arroz tem um papel importante, pois é ela que alimenta as fornárias utilizadas na secagem dos grãos. Com isso, elimina-se a utilização de lenha, o que ajuda a preservar o meio ambiente. Essa casca, ela vira cinza e dessa cinza, ela retorna para a lavoura como um fertilizante que praticamente é natural mesmo. Ou seja, vocês têm um aproveitamento de praticamente 100% do arroz. Sim, sim. Nós temos, além dessa casca que volta para a produção lá na lavoura, nós temos resíduos, mesmo da própria produção, que é o farelo de arroz, que é aquele quebradinho, a quirelinha, que nós chamamos do arroz, que vai para a produção de suínos dentro da cooperativa mesmo. Então, usado como ração. Isso, como ração e é transformado em carne, que a gente tem um pequeno abatedor, que a gente vende os suínos no mercado da região também. A última fase do processo de beneficiamento é o empacotamento, que em geral é feito a vácuo, mas também há uma quantidade menor embalada em pacotes chamados barriga mole, ou em sacas maiores, conforme a demanda de cada cliente. Como esse arroz não tem, não é protegido pelo caruncho, pelo... Vocês não usam nenhum tipo de produto químico? Isso, não se usa produto químico para embalá-lo e nem na produção, né? Daí a gente aderiu a produção, embalá-lo a vácuo para se conservar mais, ter lá no produto, no consumidor, um produto de mais qualidade. Porque se tiver embalado a vácuo, se tiver um ovo no caruncho, ele não vem a eclodir. É, ele não sobrevive porque ali não tem ar, o ar é todo retirado no pacote ali, no empacotamento. Dominar a técnica do enxerto foi fundamental para o êxito na produção de mudas do viveiro Oliveira. O enxerto é porque a muda vai produzir bem mais rápido e com uma produção muito maior do que aquele tempo antigo da muda da semente. Técnica que o João de Oliveira ensina para a gente agora, passo a passo. A gente pega uma borbolha lá numa muda, que você sabe que é uma muda sadia, tudo uma planta sadia. João, qual que é a borbulha que você disse? A borbulha é aqui, ó. Nós vamos tirar essa parte aqui, que a gente chama o cavaleiro, vamos levar lá no cavalo, vamos inserir lá e vamos fazer o processo de enxertir. Então vamos começar. Primeira coisa é saber, você espeta sadio, tudo, e daqui a gente leva essa borbulha lá para o viveiro. Aqui vai várias mudas num galho desse. Vamos lá? Vamos lá. Aí você corte essa borbulha, você olha se as gemas estão boas para brotar. Aí você vem aqui no que a gente chama de cavalo, faz um terço vertido, tira a borbulha e insere aqui no corte. Você pega uma fitinha, um prástico, um prástico comum, e amarra essa borbulha para não entrar água na hora da irrigação. Depois de uns 20 dias, aí você vai naquela muda e faz esse processo. Como essa aqui já está na idade de cortar, eu vou mostrar para você como é que corta. Você vem aqui, faz um corte aqui, um pouco declinado para a água bater e vem. Sempre é bom fazer uma pasta de cobre, alguma coisa, passar aqui para não entrar nenhum tipo de doença. E aqui você tira a fita prática. Você pode ver aqui, aqui a muda já está brotando. Daqui a três meses ela vai estar nesse porte. Esse porte aqui já está a ponto de levar para o campo. Aí você leva para o campo, local definitivo. E daqui a um ano, aproximadamente, elas já estão produzindo. Outro fator importante que envolve a produção de mudas de árvores frutíferas é a certificação. A finalidade da certificação é para atender também as demandas de outros estados e para exigir de nós mesmos qualidade, maior qualidade em nossos produtos. Para a gente ter uma qualidade melhor para os nossos clientes e poder trabalhar certinho. Dentre os componentes que são necessários para você ter a certificação, um deles é você ter uma estufa apropriada. É, você tem que ter uma estufa, que não é uma estufa comum, igual para um tomate, para um pimentão, para outra coisa. Você pode ver que ela é fechada com... Que é essa que nós estamos aqui agora. Com uma tela diferente, uma tela diferenciada. Tem que ter o pé de lúvio na entrada para desinfetar os pés, quem vem de fora. Às vezes passou em outra lavoura que está contaminada, como vocês estão vendo ali. É bem diferenciada de uma estufa comum. A aplicação de novas tecnologias de cultivo de mudas e hortaliças também tem sido muito importante para melhorar a qualidade da produção da propriedade. As mudas do Viveiro Oliveira tem como principais compradores os produtores de poupas de frutas. Tem muitos produtores aqui da região que tem pomade, limão, de pão canque, as mudas vêm todas aqui. Mas existe também um outro tipo de consumidor, que eu sei que vocês estão bem interessados, que são aqueles que têm apartamentos com varanda. Por quê? É porque muitas vezes a pessoa pensa que para ter sua hortinha, tudo precisa de um espaço grande, ou que suja, ou que... Isso não é verdade. Então nós estamos aqui fazendo alguns tipos de hortaliças, já no vaso, tudo, já para entregar, já no dia de começar a produção ali. Num metro quadrado, para ele ter seis, oito, dez variedades de hortaliças. E também tem aquelas mini árvores frutíferas, né? Quais são esses tipos de árvores frutíferas? Ah, hoje tem várias. Você tem a laranja, você tem o cajamanga, você tem o... Jabuticaba. Jabuticaba. Você tem a própria manga, dá para você deixar ela. Ah, não. Hoje um peito de jabuticaba já produzindo, hoje sai em torno de 70 a 80 reais. Aqui, com você vendendo. Mas e um revendedor que compra de você, vende por quanto? A gente vê aí 160, 180, 200 reais. A adesão a programas do governo federal ajudou o João a dar um salto importante na produção de sua propriedade. Em 2002, eu acessei o Pronaf, né? E agora eu acessei o Pronaf Mais Alimento, 2009 a 2010, né? Aí foi onde eu comprei trator, já comprei irrigação. Então, deu uma melhorada boa na propriedade. Comprei um trator, dá para trabalhar com um trator um tempo para começar a pagar o trator. Esse, para mim, é a grande vantagem. O juro também muito bom, o juro baixo. E um tempo que você tem um... você tem uma carência boa para começar a pagar. Acredito que se você tem um financiamento e você não sabe fazer a gestão desse financiamento, é um pouco mais difícil de dar certo. Eu acho que a gestão e a administração desse recurso é um dos principais fatores para o sucesso. Aos poucos, cada assentado conquistou seu espaço na agrovila. Além das casas que foram construídas, a cooperativa também estruturou uma área social onde funcionam a cranche ciranda, a sede administrativa, uma cozinha comunitária e um refeitório. E deram início à construção de uma quadra poliesportiva. Os jovens iniciam seus estudos na propriedade. E depois têm a oportunidade de buscar mais conhecimento fora. Mas muitos já estão voltando e trazendo novidades e melhorias a serem implantadas na cooperativa. Tem já filhos de nossos que estão fazendo faculdade, né? E técnicos agrícolas. Tem uns quantos também que fizeram técnico agrícola. E todos estão no colégio. Já tem a ciranda, né? Que pega desde os quatro meses, né? Já é uma escolinha. E só não estuda quem não quer, né? Porque o incentivo tem. Mas em todo o começo, é comum se deparar com algumas dificuldades. A gente não tinha nada. Só tinha a questão da área, né? A área tinha alguns galpões velhos que estavam ali, que a gente teve que tirar, porque a gente finge que tinha tomado conta. E a estrutura dessa parte do arroz foi toda construída por nossas mãos, né? Fazendo um panorama de quando vocês chegaram aqui e de hoje, como é que está a situação dessas famílias? Pode-se dizer que teve um avanço? Da mesma forma que a cooperativa avançou, essas famílias também avançaram em termos de ter mais estrutura, de ter mais coisas dentro de casa, poder dar mais educação aos seus filhos? Olha, isso não tem nem comparação, porque quando a gente saiu de casa, a gente só tinha... Era uma situação difícil no começo. Não, era muito difícil porque a gente só tinha a roupa do corpo, né? E daí nós conseguimos casa e moradia. Dentro da produção rural familiar, o João tem conquistado a cada ano mais espaço no mercado. Mas ele revela pra gente qual foi a sua maior conquista. Ah, eu tenho uma riqueza muito grande aqui desse pequeno pedaço de terra que você vê aqui. Eu tenho um filho agrônomo formado em escola particular, eu tenho uma filha bióloga formado em escola particular e o último forma esse ano. Nós não temos riqueza maior do que isso. O papel da minha família foi 100%. Meus pais sempre se dedicaram muito na formação, não influenciaram por ser uma área agrícola. Sempre deixaram escolher. Então meu pai sempre incentivou muito. Tudo que plantava era com um pensamento na gente, pra estudar. Uma realização de encher de orgulho o pai coruja e que já começa a trazer retorno para a sua produção. Hoje tá me dando retorno. Hoje o meu filho aqui já trabalha em parceria comigo e já me ensina. Isso aí hoje, pra mim, foi o maior acerto que eu já fiz na vida até hoje. Foi isso aí. Filhos que veem no êxito dos pais uma oportunidade de dar continuidade à produção rural familiar, pois conseguem enxergar à frente um caminho promissor. Acho que a atenção e o amor pelo que você faz, acho que torna essa atividade familiar bem interessante. Agora a gente tá tentando, de novo, fazer pros nossos filhos, né? Então você vai ter uma segunda agrovila. Vai por encher os espaços que tá faltando ainda, né? Que a gente determinou que fazia parte da área social e que definiu os lotes agora pra que os filhos dos assentados, dos cooperativados, começam a construir suas casas, né? Quando o meu pai não puder mais continuar o trabalho, a gente vai continuar. Eu tenho certeza disso. Ser individual ou coletivamente, a agricultura familiar tem proporcionado a muitos produtores rurais a oportunidade de crescerem suas atividades, gerando renda para suas famílias e riquezas para o país. Vamos ficando por aqui, nos encontramos no próximo programa. Até lá! Tchau! 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 Tchau!